Clínica do Dente é odontologia inteligente, a equipe é formada por diversos profissionais, então aqui você realmente será atendido por um especialista no seu caso, de acordo com a sua necessidade e atendem todos os tipos de tratamentos, né Flávia? Sim, todas as especialidades, desde uma simples restauração, limpeza, clareamento, como implante, prótese, extração, canal, tudo aqui num só lugar. Inclusive você que precisa colocar aparelho ortodôntico, quer corrigir o seu sorriso, melhorar a sua autoestima, a Clínica do Dente também tem um plano bem acessível. É isso mesmo, temos dois tipos de planos especiais que cabem no seu bolso, é só vir até a clínica e conferir. Vamos passar certinho o endereço? É na rua General Osório, número 859. E o telefone Flávia? 3232 1050. Pra você deixar o seu sorriso bonito, saudável, melhorar o seu relacionamento pessoal, profissional, não deixe pra depois, agende a sua consulta aqui na Clínica do Dente. A odontologia inteligente.